Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai mostrar os tipos primitivos em Java, tá bom? Então a gente já viu como criar um projeto e eu vou postar o link para isso aqui em cima e a gente hoje vai começar a ver tipos primitivos, os diferentes tipos de Java, tá bom? Então se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos eu também vou postar os links para os vídeos anteriores para que você possa acompanhar Então vamos lá A gente tem um projeto aqui que a gente já criou, eu vou criar aqui, eu vou ignorar o que ele já criou porque a gente vai usar isso mais para frente e eu vou usar isso como exemplo para vocês eu vou criar aqui uma nova classe chamada Primitive Types, tipos primitivos, tá bom? Então aqui é uma classe chamada Primitive Types, para quem está me acompanhando agora eu escrevo tudo em inglês, eu falo em português, mas todo o código eu escrevo em inglês isso é porque você não tem como fugir disso, tipo aqui é Public Class, você não tem como fugir disso aqui Package tem que ser isso aqui, até onde eu sei o IntelliJ não tem tradução então você vai ter que lidar com o programa em inglês então você precisa se acostumar a usar programas em inglês, a ler em inglês principalmente porque a maioria das documentações que você possui, está tudo em inglês, um livro está em inglês se você for esperar que aquele livro seja traduzido, já se passou minimamente um ou dois anos de quando aquele livro lançou, então aquilo já não é mais novidade em inglês, você vai ter acesso ao que basicamente o mundo está escrevendo se você pesquisa em português, é só o Brasil, Portugal e os países da África então, é isso, tá bom? Alguns países da África, né? então, vamos lá então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um método main que é um método que a gente viu no vídeo anterior e eu vou postar o link do vídeo anterior para que você possa acompanhar mas a gente vai criar um método public, que ele é acessado de outros locais ele vai ser estático, que eu não preciso instanciar o objeto, criar o objeto para que isso funcione void, porque ele não retorna nada e é um main, porque é a classe principal main ele vai receber um array de strings a gente ainda vai ver o que é um array mas imagina um empilhamento de valores e o nome disso vai ser args, né? como eu acesso esse empilhamento, vai ser args eu abro e fecho aqui, chaves, né? dou enter esse aqui é o padrão você vai ver em alguns locais a pessoa escrevendo assim também eu vejo mais assim do que assim mas, e dependendo do que você escolha você tem que manter o padrão no resto do seu código, né? é a boa prática de que você escolhe um jeito e mantém então a primeira coisa que a gente vai fazer a gente vai criar uma variável então quando eu crio uma variável eu digo qual tipo dessa variável a primeira coisa que eu faço, eu digo que é um tipo a gente vai criar uma string, que é um texto pode ser um parágrafo pode ser uma palavra pode ser uma frase pode ser mais do que um parágrafo então é uma string e eu vou chamar ela de text que é um texto eu vou colocar o igual que eu estou atribuindo e como é um texto eu tenho que colocar em aspas e aqui eu vou colocar any text you want qualquer texto que você queira e eu fecho com ponto e vírgula certo? isso aqui é uma string é um texto agora eu vou colocar um caractere um char e eu vou chamar a variável de character que é um caractere e o caractere aqui vai ser a letra C aqui tem que ser entre aspas simples se eu botar aspas duplas ele não funciona tem que ser aspas simples para quem não conhece o IntelliJ se está errado você marca aqui e ele vai olhar assim e vai dizer para um char tem que ser aspas simples na verdade não é isso que ele está dizendo mas para aqui você está a gente estava esperando um char mas você forneceu uma string por causa das aspas duplas então aqui eu dei um caractere que é um caractere único aqui eu poderia colocar um caractere único mas continua sendo uma string tá bom? aqui é se eu tentar colocar mais coisa ele já não aceita tem que ser um caractere único pode ser a letra A massa agora é um número e aí eu vou dizer que é um inteiro int number e o inteiro quer dizer que ele é o valor inteiro do número então eu vou chamar aqui de 10 não pode ser 10.4 porque já não é um inteiro é só o valor inteiro dele agora eu vou colocar um tipo boolean que é um em português a gente fala booleano e aqui na verdade um boolean é um verdadeiro ou falso e aqui eu vou dizer o valor dele é result e eu vou dizer que ele é true de verdadeiro ele poderia ser false de false ele está nessa corzinha aqui porque essa variável não foi usada eu não usei nenhuma dessas variáveis se eu coloco o mouse em cima ele vai dizer a variável result não foi usada massa e agora de número de outro número eu vou colocar um float e aqui eu vou chamar de float number e aqui eu vou dizer que é 3.455 e eu tenho que dizer que é um f de float senão ele vai reclamar porque ele vai estar esperando um double e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso tá bom números mas agora eu vou imprimir esses valores para que vocês possam olhar então vai ser um system.alt.println println e aqui eu vou isso é para eu imprimir no terminal no console tá bom e aqui eu vou dizer para eu imprimir o valor eu vou colocar uma string para ficar descritivo e aqui ó string e aí agora eu vou concatenar né isso aqui com a variável string então aqui eu vou colocar um espacozinho aqui mais e eu vou colocar o texto que é o texto da string então aqui eu estou concatenando um texto qualquer com o valor da variável e agora eu vou replicar isso para os outros então no IntelliJ existe uma tecla de atalho chamada comando d ou ctrl d no Windows e aí ele duplica o valor e aqui é integer que é o inteiro e aqui eu vou chamar de passar o valor number agora ele já mudou a cor tá bom eu vou fazer para todos os outros e eu volto já já então aqui ó eu já fiz a mesma coisa para todos os resultados e eu vou executar esse método tá eu vou clicar aqui no play e eu vou colocar run e agora ó ele colocou a string é isso aqui o inteiro é 10 o booleano é true o char é c e o float é esse valor tá bom massa então aqui agora eu vou colocar outro tipo de número chamado double tá eu vou fazer colocar um outro float aqui e vou fazer float number 2 e aqui eu vou chamar de 4 5 ponto alguma coisa tá e aqui eu vou fazer duplicar isso aqui float 2 e aqui float number 2 e aqui eu vou fazer um resultadozinho né float result float e aqui eu vou fazer o float number 2 menos o float number e aqui eu vou chamar de result resultado de float e aqui result float eu vou reexecutar isso aqui né command shift r para ele reexecutar o método e aqui ele fez a soma se eu faço 5.45 menos 3.455 dá 1 9 9 5 e aqui você vê que ele está um pouco diferente tá um float ele tem 5 ou 6 casas decimais tá no caso aqui ele está com 7 casas decimais exato 7 casas decimais então ele vai ter uma precisão diferente né quando eu fiz a soma aqui de 5.45 menos 3.455 ele me deu 3 casas decimais porque ele arredondou né na regra de arredondamento isso aqui vira o 4 vira o 5 porque o número seguinte é o 9 ou é um número maior do que 5 então é a gente ele arredondou aqui ele me deu uma precisão um pouco maior tá bom mas eu não vou falar muito de números hoje então agora eu vou criar um double tá e um double eu vou chamar de double number e aqui eu vou dizer que é 0.02 um double eu vou duplicar isso aqui double number 2 eu vou dizer que é 0.03 e um double result double que vai ser double number 2 menos double number 1 agora eu vou fazer um eu vou usar um atalho agora do IntelliJ que é chamado s out e aí quando eu aperto o enter ele preenche tudo minha recomendação é que você não use esse atalho enquanto você está aprendendo que você realmente digite porque se você usar atalho você vai ser a pessoa que só vai saber codificar usando o IntelliJ e não é o objetivo quero que você entenda e você digitar tudo isso é muito importante tá bom então massa então vamos lá então aqui é result double e aqui vai ser mais result double beleza e aqui eu vou imprimir isso aqui e agora eu tenho e eu não imprimi o resto double double 1 que é o double number aqui e aqui 2 e 2 rodei aqui e ó ele imprimiu e olha a diferença eu vou até usar o mesmo número aqui tá pra gente comparar 5 e 45 certo aqui ali foi a subtração vou subtrair aqui ó ele me deu uma precisão diferente tá vendo ó então aqui ele já me deu essa precisão o double ele tem mais casas decimais ele tem 15 a 16 casas decimais tá se eu faço com outro valor você vai ver que vai ser um valor bem diferente ó e se eu uso esse valor aqui e esse aqui no float ó só o float me deu 0.01 e esse aqui me deu ó quantos pontos? 3 6 9 12 15 18 e aqui ele me deu só 3 então aqui ele me deu mais preciso o número ao mesmo tempo ele não é mais preciso ele me deu mais casas decimais e é um número não tão preciso porque o valor disso aqui é 0.01 enquanto que esse aqui ele tá me dando muito mais casas decimais ele tá tentando ser mais preciso mas ele me deu o número errado não é esse número que eu queria esse aqui tá muito mais próximo muitas pessoas querem quando vão trabalhar com dinheiro elas usam o double por causa da precisão é muito importante com dinheiro você ter muitas casas decimais porque é uma precisão que você quer você não quer um arredondamento você tá falando de dinheiro você quer o mais preciso possível mas o double ele vai lhe dar muitas casas decimais mas ele vai lhe dar uma precisão não necessariamente a que você quer então é isso pessoal que eu queria mostrar pra vocês eu não quero falar de números agora eu vou falar de outros de operações matemáticas em outro em outro vídeo e aí eu vou falar quando a gente como lidar com dinheiro tá bom então era isso que eu queria mostrar muito obrigado por ter assistido se você gostou se deu legal e é bem importante que você dê pra que o canal continue crescendo e se você não se inscreveu se inscreve marca o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos e eu vejo você no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí